Fala aí, pessoal! Aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez, estamos jogando Minecraft aqui com arma. Vamos matar todo mundo. Tá aí, o humano. Master! Come on, Cap, Salah! Ui, 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 isso é nosso, é nosso. Quem foi o Mixo? Jogou esse Flash Bang! Come on, Cap, Mix daqui. Quem faz é o Determaster. E nós estamos aqui no Counter Craft. Boa! Olha o Mafio fazendo besteira! Ai, 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 ai. Tá pegando fogo, bicho! Me deixou cego por alguns segundos, o Mafio. Que isso, cara? Olha a arma com força. Que o Mafio me deu. O Márcio me deu uma também, já vou mostrá-la. Aquela é o que, Márcio? É a AK, né? É uma AK, é tipo Redline, mas tem outro nome. E cuidado ao avançarem que tá aí gente, eu acabei de morrer. Tô matando tudo. Tô matando, rapaz. Quem me atirou? Tô aí. Sai daqui, salvá-lo com o bombeiro. Oh, boa, Venom. Também matei um. Olha, temos todos uma kill. Sim, temos todos uma kill. Estamos muito bons. Eu tô vindo aqui pra trás. Foi de onde veio aquela vaca com cogumelo? Hein? Ou não? Tá vindo um cara aqui, ó. Esse é o Dust2? É o Dust2. Ah! Olha, matei outro. Contra-craft, galera. Ai, mano. É um mod pra Minecraft muito maneiro. Procurei no Técnic, pessoal. Boa, Venom. Super fácil de instalar. Tá no Técnic, isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Vocês tão onde? Cara, a gente tá aqui na frente do aquele portal. Eu não conheço o mapa, mano. Que lugar é esse, Matil? O filho é viciado, Ninho. A gente tá no bombear. Sim, tô chegado. E aqui, time toda? Já foi. Cuidado que eu tenho sniper. Cuidado. É bom que onde ele acertar, ele acerta. Ui, 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 vocês tão mesmo com fé. Bora pra cima deles. Tá bom, então. Bora pra cima. Olha ali um. Mata, Matil. Quase morri, quase morri, quase morri. Mata tu. Eu mato mesmo, ó. Viu? Ui. Ui, boa, partilhamos aquilo. Falei que eu mato, sou matador. Mas eles vão... Caraca, cara, me matou. Eu ia dizer. A vaquinha do cogumelo vai pegar vocês tudo nas costas. Eu vou botar a arma que o Master me deu. É o que que é, Master? Rifle? O quê? Coloca o outro daí, não me concordo já. Já botei, já botei. Olha aqui, galera. Ah, Mafio, pô. O quê, galera? Pera, pode também comprar... Ah, sim, sim. AK. Muito louca. Muito louca. Olha aqui a minha, também é bem bonita. Olha aqui. Isso, é maneiro. Coloca aquela do Agno depois. Ah, do Agno. É Azimov, só. Mafio, segunda vez, mano. Que me estuna. Estuna. Ui, ui, isso aqui. Tá parado, velho. Eu tô batendo nele e não morre. Tá lagado. É o quê, Master? Tá onde o time deles que tá a matar tudo. É a matadora? Olha lá em cima. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Matei, matei, matei. Eu não matei mais ninguém. Tem mais um pra esquerda. Tem mais um pro meio. Tem? Tem. Eu vou cair aqui em cima dele. Oi, oi, ele vai nascer, ele vai nascer. Boa. Caraca, velho. Olha só, o cara é maneiro. É como é, rapaz? O Mafio só tá com uma arma. Eu vou com a P90 que eu sou apelão, mano. Vai cair CT. Não, tá varanda, tá varanda, Master. Tá varanda? Tô aí, tô aí, tô aí. Se ele tá varanda, tô aí. O Mafio tá aqui. Tem alguém ali, ali. Ai! Caraca, velho. Ai, que eu vi ele matou. Ele tá varanda, ele tá varanda. Tá varanda. Ai. Bem escondido. Aquele é varanda? Não, aquilo ali é escuro de cima. É o quê? Escuro de cima? É. É o quê que é, Master? Não sei o que é escuro de cima. Mas pra tu, esse lugar aqui é o quê? Não sei o que é esse lugar aqui. Onde vai entrar no Bobbittas? Pera, onde é que tá? Tá jogando, velho. Escuro de cima. Sei lá o quê escuro de cima, garota. Aí, agora é escuro baixo, vendo? Onde vai acontecer? Fica com cor no malparido. Sentiu, né? Agora nós tá meio. Tá meio? Mais só meio. O parido me faz lembrar o Pablo Escobar, mano. Oi, o meu faquinha. Só na faca, só na faca. Tem meio, tem meio. Nossa! O cara tá parado ali com a Sniper, mano. Só... Ah, pô... Aí, pô, foi o que me matou. Deixa eu ver, eu matei... Já ouvi, já ouvi. Vou te vingar, Venom. Eita, 7 barra 4, mesmo. Eita. Sou o líder do pilotão. What? É. O Maffil, líder tam... Maffil, seu cheetro. Eu sou o matador, rapaz. É, o matador. Nós somos anormais, velho. É bolado, é. E caiu, eu e o Venom. Todo dia é no CS, rapaz. Mentira, né? O Venom. O Venom é um cheetro. Ué! Mais depressa eu ganho atos do que o Venom joga no CS. Mas eu morri. Ai, morri. Vaca com gomelo. É, mas eu tenho 9 horas de CS. 9 horas por dia. O Venom tá a mentir. O Venom joga 9 horas por dia. Mentira, 2, 9 horas no total. Chequem na Steam dele. Tá lá, 9 horas por dia. O Venom é o maior viciado. Mentira. Tem todas as facas já do CS. É que ainda era. Venderia tudo. Estaria rico. Ui, ui, o Venom. Cuidado. O Marfil já cuidou dele. Aham. Ele deu escoque. Dentro, bob. Dentro, bob. Dentro, bob. Já foi, já foi. Eu não sei, mas acho que o Marfil tem embotes. Tenho, não? Tem. Não sei. Não sei. Eu acho que o Marfilzão tem embotes. Nossa! O Rodrigo tá aqui e me matou, maldito. Maldito. Não, o Rodrigo tá aqui. Ah, quase morri. Ai. Boa, matei quem? Ui, ui, ui. Qual é o nick do Rodrigo? Rodrigo. Ah, ok. X, Rodrigo X. X, X, X. Eles nem estão a sair da base. Quanto é que está? 67. Ai. Estamos a ganhar. A gente está a ganhar. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar. Pessoal, no final de cada round há drops. Devemos ganhar armas, caixas, esmeraldas para abrir caixas. Aqui não há dinheiro real, como no CS. Se vocês jogarem, ganham dinheiro de jogo para abrir caixas. Eu quero arma. Também quero arma. Ah, não. Eu quero um. Eu quero WPS imóvel. Velho, eu vou botar agora uma sniper. Oh, não podemos perder. Isso aí é onde tu tá indo, é escuro em cima, Master. Ah, aqui é túnel. Em Portugal é túnel. Túnel em cima, túnel em baixo. Ah, escuro. Apertana ou... Botei sniper, agora vou lá, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Putz, eles vão recuperar muito. Rápido. Espera aí, deixa eu botar a cara ali. Vai levar só um pipoco na ideia. Só um pipoco. Como que joga a granada? É selecionar a granada e joga. Ai, putz, é sério. Para. Ficar chateado. Quero ganhar. Reclamar o gordinho. Oh, gordinho. Oh, gordinho. Tá reclamando, tudo parará. Ah, eu sou na nossa base, cornos. Cornos, cornos. Morreram todos, todos. Ai, matei dois. Ah, não, matei um só. Matei dois. Três. Porra, mas... Ai, caraca, eu sou muito ruim de mira e de sniper, mano. É não? Ai, errei três tiros. Eu quero ver isso. Eu quero ir ao vídeo ver isso e tal. Ué, quem te matou? Peraí. É mim? Ninguém. Não, foi outro. Eu sou filho de Deus. Eita. Ué, filho de Deus não morre não? Não, né? Como... Como coisa? Como coisa? Ai, filho de um corno, mal parido. Ah, na hora que eu matei a vaca, fui matar a vaca, o Mr. Coase me fuzilou. A vaca não pode matar. Velho, ultima vez que eu vou com o Sniper, depois eu vou pegar a P90 de novo. Ai, tá no carro. Putz, eu matei um tipo que tem mais lag do que sangue no corpo. Putz, nem sei como é que o Matanjo... É a vaca, a vaca é lagada, mano. A vaca é lagada, né? É, sei lá, se é vaca, se é porco, se é galinha... Aquela vaca com cogumelo. Sei lá, se é vaca, eu só sei que... Olha, eu só sei que eles... Ah, eles já não conseguem ganhar. Dois minutos, pessoal, temos que aguentar dois minutos. Dois minutos... Olha, uma flashbang. Ah, aqui é a Operação Tática ou... Aqui é gordinho, rapaz. Vocês é que não sabem, pessoal, mas o Mafil tem uns vídeos secretos no canal que ganhamos. Ah, moleque. Boa, cabeçudos. Houve não drops pra nós? Não, e não houve drops pra nós? Não houve, não houve. Pra mim, houve. Ah, maldito. Beleza, galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Valeu, mano, Master e o mano Mafil pela presença. Uh, é nóis. Não é nada, não é nada. E obrigado a vocês assistiram, galera. Um super abraço, fiquem bem. Tchau.